Minhas queridas e minhas queridas, no vídeo eu vou ensinar a vocês as primeiras passas pra vocês tocar um violão. Eu ainda tô aprendendo os acordes, mas eu não vou fazer acordes nesse vídeo. Vai ficar mais fácil pra vocês se for menor. Se for menor, pequenininho, aí a gente vai deixar mais fácil. Bom, pra você começar, você precisa de ter uma dedeira ou aquele coisinha lá, como que chama palheta. É palheta pra você tocar também. Tem isso que é dedeira, que é um pouquinho mais cara que a palheta. A palheta custa um real, um e noventa por aí. Primeiro agora eu vou afinar meu violão pra mais pra vocês. Você afina o tanto que você quiser, tá? Vou afinar, você que sabe. Tá, gente? Vou mostrar as três primeiras cordas. Também nessa aqui que vai de barulho, ó. Ó, essas três últimas cordas. Essa daqui, ó. Essas são as três primeiras. E você pode fazer uma música só com elas, ó. Entendido? Você pode fazer uma música só com elas. Ou você pode, ó, ó. Você pode fazer assim, ó. Ou você pode pegar a dedezinha assim também, ó. Colocá-la assim, ó. No violão. Esse nisso aqui, ó. Essa primeira corda, ó. Ela é muito mais fina porque eu aprendi com uma professora de violão que ela é a primeira corda. Vou colocar vocês aqui, ó. É a primeira corda. Bom, agora a gente vai tentar fazer uma música. Ó, com tudo, ó. Aê! É, foi muito boa Mas bom, ele vai ficar assim Também eu recomendo a vocês Bastante comprar De qualquer marca Mas o meu é da Michael Model No Nossa Deixa eu mostrar pra vocês lá dentro É que meu violão é um pouquinho antigo Mas ainda toca Olha, se eu der, tô perguntando Que tanto de mágica é essa? Essa daqui saiu Mas tinha a imagem de santo Eu guardo santo Bastante santo Porque eu sou católica Eu tenho santos Colocados no meu violão O que eu pedi com o meu bebê também Você colocar assim Ó, se você escuta bem o som grave Você guarda na sua cabeça, ó Ó Viram? Os três primeiros A gente vai fazer a música, ó Com os três primeiros estrandosos Como que fica a música? Eu vou fazer estrandoso que Um pouco mais de agulha Com os Os três últimos Os três primeiros Ó, vamos lá Juntando com tudo, ó Bom, melhor Então aqui o meu bebê vai ficar Um porra aqui Hoje a gente vai terminar aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau Nossa, minha cara fez de cravo É Jesus Cristo